As aulas na rede municipal de Palmas e em escolas particulares já retornaram presencialmente. No próximo dia 14, a rede estadual de ensino também deve voltar a receber os alunos. Com essa volta, o trabalho da patrulha escolar também retorna. Porém, por causa da falta de efetivo, os trabalhos estão reduzidos. Hoje o que a gente faz? Agora mesmo com o retorno às aulas presenciais, nós já desencadeamos lá a operação Volta às Aulas, que é o reforço na segurança, nas imediações das escolas. Enquanto a gente não tiver esse reforço vindo aí de fora do novo efetivo, nós não temos condições de oferecer esse serviço de excelência que era prestado às escolas. Que era só questão da escola agendar, pedir que a gente encaminhava, a gente tinha essa visita rotineira dentro das escolas mesmo, a gente participava da vida escolar. Além de Palmas, há patrulhas em Araguaína e Gurupi. As equipes atendem instituições públicas e particulares. Conforme a localização da escola. A viatura diária, que eu digo a viatura das quadras, né? Porque cada viatura tem ali as suas quadras de responsabilidade. Essa viatura, no horário de entradas e saídas, é que vai fazer essa segurança aí das escolas dentro daquelas quadras. Fora essas viaturas, nós temos, igual eu te falei, estamos reforçando nessa Volta às Aulas, o pessoal do expediente, para também compor as viaturas e sair fazendo o patrulhamento nas imediações das escolas. Outra preocupação é com o tráfico de drogas nas imediações dos colégios. As patrulhas fazem o trabalho com o PROERDE e a ajuda da comunidade é fundamental. A gente pede que a população nos ajude nisso também. Tanto o professor, quanto os adolescentes que estão aí, viu a situação suspeita, liga no 190, que a gente vai lá, a gente aborda. Pais, vem deixar os seus filhos, ou mora nas imediações das escolas, viu movimentação suspeita, liga no 190, nos chame, nós vamos lá, vamos abordar. Não deixemos que o tráfico tome conta das imediações das escolas também. Recentemente, dois adolescentes e um adulto planejavam atacar escolas da capital. A polícia militar já fazia o monitoramento e chegou a alertar escolas de Palmas sobre a segurança. Nós passamos nas escolas e as escolas que foi ventilada aí, pode comprovar isso. Passamos, orientamos a questão da segurança, da entrada nas escolas, a questão do portão fechado. Graças a Deus, essa ameaça foi dissuadida porque as três pessoas que se aventuravam por aí, que estavam pensando, já foram, estavam sendo monitoradas e já foram recolhidas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto